Vem cá Dilma! Eu tenho que tirar o vermelho, vermelho é inimigo, vermelho é inimigo. Vem cá. Oh, o Crop. Vem cá. Oh my gosh, that was good. Vem cá. 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 ooooh man the dead one we moved ah i can't get off oh my god oh my god oh my god oh gosh oh man 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 google here oh oh come on oh come on oh 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 come on oh oh fecha a porta pra mim aha toma ah 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 quase 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 consegui maluco caraca quase consegui maluco 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 eu matei eu matei quem? eu matei os dois? é isso? eita eita parabéns 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 eita eita mais um pouco que essa 7x1 é brasil aqui 7x1 tá travando que droga ó a Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Uhul! Caiu ó, tá com uma de vida! Nossa, você é tão em cheio, hein? Ai ai ai, por que tu demora? Toma! Caraca, essa foi boa! Volta, volta! Vai! Isso! Mas sumiu! Uhul! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ai, droga! Caraca, ia conseguir! Pô, ia conseguir, cara! Não! Não! Como eu consegui pegar a flecha? Vamos lá, vamos lá! Oh, come on! Ai, caramba! Vai, vai, vai! Droga! Vinte e cinco, gente! Eu vou terminar o jogo! Beleza! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Tchau! Tchau! Vai, vai, vai! Tchau! Tchau!